Fiz meu rancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar E na rede nas noites de frio, meu bem me abraçava pra me agasalhar Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade nas noites de frio, em meu peito vazio, virá-se a ninhar A saudade mata a gente morena A saudade mata a gente morena A saudade mata a gente morena A saudade mata a gente